Então vamos lá? Olha, essa semana foi bem interessante, o Ibovespa abriu em 122.038,11 pontos e acabou fechando em 121.880,82 pontos. Pode não parecer que teve uma queda nem nada, parece que ficou estável, mas teve sim uma quedinha ao longo da semana, só que a questão é que como na sexta-feira o Ibovespa acabou subindo quase 1%, então isso acabou compensando essa queda que teve ali no início da semana e a gente fechou aí com uma quedinha de 0,20% só, então foi uma queda bem pequenininha e a gente continua aqui naquela sessão dos relatórios trimestrais. Eu fiz uma organização para vocês para não deixar faltar nenhum dos resultados trimestrais mais importantes, só que a gente tem 420 empresas na Bolsa de Valores, é óbvio que eu não vou conseguir trazer todas de uma vez, aí o que eu proponho para você? Comenta aqui qual resultado trimestral eu não posso deixar de trazer, óbvio, você tem que já ter visto os giros da Bolsa anteriores aí, que teve dois giros só de resultados trimestrais e eu estou tentando trazer mais aprofundado, é porque senão a gente fica passando muito rápido por eles e não dá para vocês entenderem, então assim, quer algum? Cara, comenta aqui o nome da empresa e detalhe, se você comentar também já está concorrendo aí automaticamente a uma caneca que eu vou sortear hoje lá no nosso Instagram, então só você ir lá no Instagram agora para ver se você ganhou depois de comentar e aí eu vou trazendo aqui para você esse conteúdo aí que vocês estão solicitando, beleza? Então o que acontece? A gente esteve aqui começando com o resultado da M Dias Branco, né, que foi a M Dia 3 foi o primeiro resultado aí que eu vi nessa semana e por isso que eu deixei aqui para vocês separado é uma empresa do ramo de alimentos ali, né, principalmente a base de farinha de trigo então os caras fazem massas aí diversas, né, macarrão e tal, por meio de diversas marcas fazem muito biscoito ou bolacha, dependendo da região coceia do Brasil então tem uma caralhamba de biscoito ali, muitas marcas interessantes tanto para o público que não tem um poder aquisitivo muito grande quanto para o público que tem um forte poder aquisitivo, né, os caras são donos da marca Piraquet e de outras marcas mais refinadas ali. Apesar de ser uma empresa pouco conhecida, a M Dias já abriu capital a capital tem, cara, mais de 15 anos, né, ela abriu capital ali em 2006, se não me engano e a atuação dela se dá por meio aí desses biscoitos e massas baseados na farinha de trigo o que acontece? Antes da gente entender esse resultado, é importante a gente se lembrar o que aconteceu com o preço das commodities, né, elas esticaram muito então a M Dias Branco está comprando o commodity por um preço bem maior do que ela deveria comprar normalmente e com isso a empresa ainda não tinha preparado ali um hedge, né, ou seja, uma proteção financeira para o dólar. E aí, cara, o resultado não veio aquela delícia não, mas era um resultado esperado e acabou que o mercado viu até de forma positiva esse resultado dela ali. Então vamos lá. A receita de liquidação total do período foi de 1,48 bilhões de reais é bilhão que fala quando é um só, mas fica muito estranho, né, 1,49 bilhão de reais há uma queda aí de 8,9% ao ano, né, e 12,4% abaixo do quarto trimestre de 2020 puxado sobretudo pela queda de 25,2% no volume de vendas. O EBITDA sofreu aí, caiu 79,3% na comparação anual, chegando aí a 49,3 milhões de reais uma queda brusca aí também na margem de 14% para 3,2% nesse trimestre então a margem caiu demais. O lucro líquido também sofreu uma forte retração aí de 89,1% alcançando aí 15 milhões de reais. Então assim, foi uma retração total. Se você se assustou com esse resultado aí, ah, eu sou acionista de Amy Dias, Raul, não entendi muito bem o que rolou aqui, pancada, entendi o que você explicou aí por detalhes, mas se você quiser se aprofundar, esse resultado foi tão emblemático que eu trouxe aqui um pouco mais sobre ele num vídeo separado, que eu vou deixar aqui em cima para vocês. E aí a gente teve os retardatários dos bancos aqui, né, por quê? Porque os bancos já liberaram resultado há algum tempo, eles normalmente são bem rapidinhos em fazer isso, começou com Santander, depois veio Itaú, Bradesco e tal, agora a gente está com o resultado aqui de Banco PAN, BPAN 4, né, então outro resultado que veio nessa semana aí foi interessante. O antigo Banco Pan-Americano ali, fundado em 1980 pelo grupo Silvio Santos, teve aquele problema lá atrás e aí acabou mudando de donos. O banco é conhecido ali por conta dessa carteira de crédito com foco para as classes B, C, D e E, como tudo que o Silvio Santos faz, nunca é foco classe A. A empresa ali vem passando por uma série de reestruturações aí e vem focando principalmente no mercado digital e crescimento como fintech, né, como todas as outras empresas estão fazendo. Então você deve ter reparado aí naquela propagandinha da Jojo Toddynho, né, deles aí, então vamos para o resultado. Os principais destaques aí desse resultado deles foram um lucro líquido de R$190,3 milhões, um crescimento de 11,9%, 11,6%, né, comparado com o mesmo ano, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. A carteira de crédito total foi de R$37,3 bilhões, um aumento de 49% com relação ao mesmo período do ano passado. As receitas de intermediação financeira do banco apresentaram uma queda de 19,7%, atingindo R$1,9 bilhão. E aí se a gente olha ali os números de BPAN, a gente percebe imediatamente, né, se você der uma analisada aí, você deve estar olhando para esses números e você percebe imediatamente que esse resultado foi bem aquém do que deveria e o mercado, ele não perdoa, né, o mercado não perdoa e não esquece, tá, duas coisas que o mercado não faz. O mercado é tipo sua namorada, ela lembra coisa que você fez lá em 1993 e ela vai agora dialogar com você sobre a relação e a mesma coisa é o mercado, o Banco PAN, ele é um banco combalido porque já teve diversos problemas e óbvio, qualquer coisinha que acontece ali é 7% de queda e ele tomou aí uma queda de 6,73% na semana. E aqui agora a gente vai falar da queridinha, quase sem surpresas, por quê? Porque sempre que o Itaú libera resultado, a gente já sabe como que veio mais ou menos o resultado da Itaúsa, né. Então a gente vai falar aqui especificamente do resultado da Itaúsa, ITSA 3 e ITSA 4 aí nesse 2021 primeiro trimestre, né. Então esse resultado aqui eu sei para vocês que ele é um dos mais aguardados porque essa é uma das empresas que mais tem investidores, pessoas físicas no Brasil, né. A empresa tem 886 mil acionistas, os mais de 3,47 milhões de investidores. Então assim, quase todo mundo que tem ações aí, uma para cada quatro pessoas, se a gente fizer uma conta de padeiro aí, tem ações da Itaúsa, né. Então como todo mundo estava esperando aí esse resultado, a gente vai falar do resultado em si. O lucro líquido recorrente aí atingiu 2,4 bilhões de reais no trimestre, apresentando um crescimento aí de 123%. Esse crescimento tão alto faz sentido porque a gente teve uma boa performance aí do Itaú, né, ITUB3 e ITUB4 já no primeiro trimestre de 2021. Comparado com o primeiro trimestre de 2020, que a situação era incerta, o Itaú e os outros bancos também estavam fazendo provisões ali. O Itaú interrompeu um pouco essas provisões, diminuiu o custo dessas provisões e óbvio, o resultado da Itaúsa lá para cima, foi aquela pancadona, foi boa demais e com isso a gente já imaginava que esse resultado seria assim. Outro destaque da Itaúsa e aqui foi um destaque que foi interessante, foi o ROI anualizado da empresa que teve 16,6%, um crescimento expressivo ali em relação aos 8% apresentados no primeiro trimestre de 2020, né. O resultado da própria Itaúsa, isso é, os custos da holding ali, tiveram outra surpresa interessante, uma queda de 54% no trimestre, atingindo aí R$100 milhões, principalmente devido aí a uma diminuição de 70% nas despesas tributárias, então atingiu aí R$51 milhões. E aí é óbvio, né, com esses números todos ali, as ações da Itaúsa deram uma disparada aí, subiram 3,4%, mesmo com as mais recentes falas ali de que talvez Itaúsa de fato, aquele desejo que a gente tinha, pelo menos quem está aqui no giro da bolsa, nutre esse desejo, eu acho, assim como eu, de que a Itaúsa ficasse ali com as ações da XP depois do do desmembramento de Tube, né, que vai fazer o desmembramento, a Itaú vai vender a parte que ele tem na XP e transformar numa nova empresa, na Xpart, aparentemente a Itaúsa não vai manter essa participação ali na XP. É uma coisa que a gente gostaria, mas não sei se vai acontecer, aparentemente não, começou a ter alguns rumores aí no mercado de que talvez isso não aconteça. E assim, se você quiser entender melhor esse resultado de Itaúsa aqui, se você é acionista, eu te recomendo clicar no link aqui embaixo, né, porque a gente fez um relatório só sobre esse resultado de Itaúsa, né, eu conversei com o pessoal da Levante, os caras prepararam um relatório inteiro pra você sobre os dividendos da Itaúsa pra 2021. Dá uma clicada aqui se você é acionista pra você entender melhor como é que vai funcionar esses dividendos. Achei extremamente interessante aí. Então, agora aqui a gente tem também o resultado da Pets, a Pets 3, empresa que tem um resultado aguardado pelo mercado, recente aí na Bolsa de Valores, então todo o resultado dela é muito importante e atrai muita atenção do mercado aí. Como a Pets é novata aí, eu vou apresentar ela aí pra vocês, pra quem não conhece, é aquela marca que tem aqueles pet shop azuis com letras amarelas que com certeza tem na sua cidade aí, os caras vendem alimentos pra ração e petisco, item de higiene, medicamento, brinquedo, tudo pra pet ali, é basicamente o shopping de cachorro. Além de tudo, os caras também vendem coisa pra jardim, brita, sei o que lá, cara, vende de tudo na Pets, né, uma empresa interessante aí. Eu não tenho em carteira, nem pretendo ter, tá, mas é uma empresa que eu acho extremamente interessante. A empresa conta aí com 110 lojas situadas em três estados e no Distrito Federal, além de canais digitais operando pelo modelo omnichannel. Na minha cidade eles abriram, na verdade, faz mais ou menos uns, ah, vai, um ano e pouco, assim, antes disso eu não via tanto a Pets aqui, não sei se aí é a mesma coisa, né, acho que talvez até tivesse, mas nunca essas megalojas que eles criaram agora. Os principais destaques da Pets aí, então, são o seguinte, né, a Receita Bruta apresentou um crescimento de 52,8% na comparação anual, alcançando 537,5 milhões de reais, sendo 33,9% desse crescimento proveniente das vendas nas mesmas lojas. Ou seja, não foi só sair abrindo loja de maneira irracional, esse resultado é consistente, é muito importante analisar esse VML aí, as vendas nas mesmas lojas, porque se a gente não analisa as vendas nas mesmas lojas, pode ser que a empresa esteja abrindo as lojas meio sem sentido, perdendo margem pra sair fazendo o número. E aqui não foi o caso, ela teve um crescimento de 33,9% em vendas das mesmas lojas, que é muito interessante. O restante veio ali do crescimento das vendas digitais, né, 235,5% no ano contra ano. Isso aqui, esse A, é 235 ano contra ano. Pets, eu lembro do resultado de vocês, eu lembro do resultado online de vocês lá na IPO, cara, vocês não tinham muito número online, assim, era insignificante, então qualquer coisa que crescesse ia duplicar mesmo. Isso aqui é uma headline bonita, mas o número era bem insignificante mesmo. E agora, alcançou aí 155,5 milhões de reais no trimestre, agora sim é relevante, equivalente a 28,9% da receita bruta, além da abertura de mais cinco lojas, totalizando 138 na rede. Agora sim, vocês têm número online, mas esse crescimento, ah, 238%, parece que era uma coisa impressionante, né, e que cresceu ainda mais, mas não era não. Era uma coisa bem insignificante e começou a existir. Então, a margem bruta apresentou uma melhora de 0,5 pontos percentuais, chegando a 40% aí de receita bruta total, com a maior participação de produtos da marca própria da Pets no mix de vendas. Porra! Além de participação em compras de reposição de estoque, contornando o reajuste mais forte de preço da indústria. O EBITDA ali da empresa, a métrica, eu falei de EBITDA já algumas vezes nesse episódio e não expliquei, eu gosto de explicar sempre, é a métrica de geração de caixa bruta da companhia, né, então, earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. Alcançou aí 40 milhões de reais nesse primeiro trimestre, um crescimento de 36,3% aí, com margem de 7,5% em relação à receita bruta aí, uma piora de 0,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020. Normal, natural, né, com um crescimento desse, mais lojas e tal, um pouquinho de perda nesses números não impacta nada, né, não foi nada relevante. Mas, antes da gente passar aqui para o resultado de BPAC, é muito importante lembrar que esses números aqui parecem muito positivos para a Pets, mas não foram, o mercado esperava os números bem maiores, né, a Pets aí, para vocês terem uma ideia, ela teve uma queda acumulada na semana de 12,3%, então, assim, os números vieram mais ou menos positivos aí, né, foi uma coisa que estava bacana em tese, só que o mercado precificava uma melhora bem maior. Primeiro porque já vinha aumentando o número do online com mais velocidade e as pessoas estavam comparando muito mais o resultado da Pets com o quarto trimestre do que com o primeiro trimestre de 2020, quando ela era uma empresa ainda sem IPO, né, então no primeiro trimestre de 2020 a Pets nem IPO tinha feito ainda, então as pessoas estão comparando ela com o último número que ela mesma apresentou. E aí, com relação ao quarto trimestre de 2020, a diferença foi quase nada e ela já estava precificada um pouquinho acima, deu aquela descontada. Eu estou começando a explicar isso para vocês também, porque muita gente fala, nossa, os números vieram positivos ali, só que a empresa caiu. Sim, isso acontece, tá? Então, o resultado de BPAC agora, do BTG Pactual, maior concorrente aí da XP agora no mercado de corretoras, os caras estão batendo firme aí, né, outro resultado que foi muito importante para o mercado também, então eles apresentaram, os bancos apresentaram o resultado ali e o Banco Pan e o BPAC ficaram por último aqui, o famoso banco do Paulo Guedes, tá? O BTG foi fundado ali em 1983 e abriu capital em 2012. Atualmente o banco foca no ramo de investimento, sendo um dos maiores da América Latina aí. Os principais destaques desse resultado foram o lucro líquido do primeiro trimestre de 2021, veio em 1,3 bilhões, um crescimento de 53% na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, porém uma leve queda de 4% em relação ao quarto trimestre de 2020, né? O ROI recorrente foi de 16,8%, um ganho considerável em relação aos 14,5% apresentados no primeiro trimestre de 2020. Eu não sei se vocês repararam aqui, mas dos bancos menores aqui, o... se a gente considerar, ah, sem sebrar desses, essas coisas, os bancos que você não conhece aqui, o BTG Pactual é um dos que tem a maior linha de ROI ali, né? Você olha ali e fala assim, caralho, que o ROI é respeitável, e sim, eles realmente têm esse destaque mesmo, eu sei que você percebeu aqui agora e eu quis assaltar que isso é de conhecimento público, tá? Em termos de receita, a gente teve um valor valor de R$2,8 bilhões no trimestre, um crescimento anual de 84%. A principal linha da empresa, né? O Sales & Trading, famosa máquina de perder dinheiro aí, operada pelo BTG Pactual, perder dinheiro para os outros, né? Para eles não. Teve um crescimento anual de 78%, atingindo R$811 milhões no trimestre, reflexo de uma forte atividade de cliente e boa performance na mesa de crédito, ou seja, bom para o BTG, né? Ruim para os traders aí. A galera se ferrando, muito obrigado, traders, por mais esse resultado aí. Então, o banco teve um resultado interessante aí, mas assim, nada que surpreendesse o mercado também, nada de novo, estavam comparando com o quarto trimestre de 2020 também, e o banco apresentou aí, então, uma quedinha na semana de 1,21%. Foi uma queda até relevante. Então, aqui, agora a gente vai falar do resultado da Telefônica Brasil, a Vivo, né? A Vivit 3 aí. Cara, é interessante a gente trazer aqui o resultado da Telefônica, porque a Telefônica é uma empresa do ramo de Telefonia Móvel muito saudável, tá? Eu não tenho Telefonia Móvel, não tenho ali, é Telefonia de modo geral, né? Qual é a Telecomunicações? É a internet e tudo, não dá para chamar de Telefonia Móvel, né? Vivo, eu fui filho da puta que resumi todas as linhas da empresa ali à Telefonia Móvel. Não, é uma empresa de Telecomunicações. Então, se eu fosse ter alguma empresa de Telecomunicações em carteira, e eu não faria isso, né? Porque eu não gosto muito do setor, seria certamente Vivo. Então, eu gosto de trazer as informações sobre ela aqui, porque ela é uma empresa muito bem administrada, apresenta bons números. Então, a gente vai falar aqui do resultado deles, de como é que foi ali, do primeiro trimestre de 2021. Os principais destaques dos resultados foram, né? A receita fixa da companhia apresentou uma queda de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2020, resultando em 3,7 bilhões de reais. Assim como visto ao longo dos outros trimestres do ano ali, a queda da receita foi atribuída principalmente pelo desligamento de tecnologias mais antigas, um movimento estratégico por parte da da companhia que pretende formar, focar os esforços ali em clientes com fibra ótica e IPTV. Isso aqui, cara, é uma tendência geral do setor de Telecomunicações. Eu acho que todas as empresas estão caminhando para o mesmo lugar ali, o que significa, né? Que o mar, o oceano, não vai ser tão azul e tão vasto e aberto ali para as outras empresas, porque todas elas estão com a mesma ideia. Então, assim, se todas elas estavam falando, ah, é um mercado inexplorado, é um mercado inexplorado. Sim, minhas lindas, mas se vocês todas vão ao mesmo tempo explorar um mercado inexplorado, ele tá inexplorado agora, né? Porque se depender de vocês aí, todo o mercado vai ser explorado, né? Ah, eu falei uma coisa, mas na verdade agora a Vivo só tem ações ON. Eu não sei se eu falei VIVIT 4 porque eu tinha hábito de falar, mas agora é só VIVIT 3 aí, né? O código dela. As receitas relacionadas ao core da companhia, né? Que inclui aí IPTV, internet e via fibra caótica aumentaram 17,2% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, atingindo 2,4 bilhões de reais. Com isso, a receita líquida total da companhia subiu 0,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2020, atingindo 10,8 bilhões de reais. Olha, Vivo, quero falar para vocês aí. Eu tinha até assinado o Vivo para a minha casa um tempo atrás, eles não tinham a fibra aqui na minha região, né? Tavam sem a fibra. Aí eu acabei tendo que cancelar porque a internet era tão ruim, tão ruim, tão ruim, cara, que é um vídeo que eu levava antes, vai, 15 minutos para subir, passou para tipo 4 horas, assim. Aí eu tive que cancelar com eles e agora parece que conseguiram a fibra na minha região aí, mas eu já assinei com outro operador, assinei ali com a TIM, né? E que tem até uma boa internet, mas também me deixou na mão essa semana. Parece que um cara passou e arrancou uns postos, mas também não é culpa deles, né? Arrancou uns fios do Porsche aí, um caminhão. Mas também não é culpa deles, mas também não sei se é verdade também que esse povo mente com o cacete, né? Companhia telefônica do Brasil é um negócio. Então o resultado da Sulamérica aí, a Sulam 11, né? Uma empresa que a maioria dos holders raiz aí falam muito, a vovó das seguradoras aí do Brasil. Para você que não sabe, a Sulamérica foi fundada ali em 1895 por Don Joaquim Fanfef de Laraguete. A empresa atua aí em todas as linhas de seguros, ou seja, seguro de veículos, seguro de imóveis, seguro de pessoa física, seguro de pessoa jurídica, previdência. Mãozada na cara, brincadeira, mãozada na cara não. Então assim, o que a gente teve aí de resultado da empresa, né? A companhia apresentou um crescimento aí de 5,4% na receita líquida no trimestre, na comparação com o primeiro trimestre de 2020, atingindo aí 5,2 bilhões de reais, impulsionado pela boa performance do segmento de saúde e odontológico. As despesas operacionais aí acabaram atingindo 4,5 bilhões de reais no trimestre, representando um número aí de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento aí abaixo do crescimento da receita teve a contribuição aí da redução de sinistralidade em 1,9 pontos percentuais com relação ao apresentado no mesmo trimestre do ano anterior, atingindo 80,6%. E aí assim, como você pode ver, esse resultado não foi muito agradável ali pra Sula, né? Ela acabou tendo uma quedinha aí de 3,52% na semana somada aí. Foi até uma queda pequena, mas relevante aí. Agora a gente vai falar aqui sobre uma empresa, então, que eu até gosto, tem aqui em carteira, trouxe ela aqui já pra vocês algumas vezes. Se você é acionista de Santos Brasil, comenta aí, porque você é meu sócio, né? Quero te conhecer. Então, resultados da Santos Brasil participações, STBP3, eu quero pensar, eu quero saber se você acha que veio bom, veio ruim. Só pensa aí nessa cabeça que eu vou te contar agora. Então, o que acontece? Pra quem não entende, essa empresa, ela é uma empresa ali de operações portuárias, né? Ela foi fundada em 1997, também abriu capital em 2006. Ela é a maior empresa de logística portuária do Brasil, conhecida aí por ser a operadora do Porto de Santos, né? Pra você que não conhece a empresa, ainda tem um videozinho aqui sobre ela, vou deixar também. Então, vamos para os principais pontos desse resultado aí, que eu tô bem ansioso, confesso. O volume de movimentação de contêineres aí cresceu 21%, impulsionado pelo Teconde Santos, que aumentou 22% no ano contra ano. Outro destaque foi o terminal aí da Vila do Conde, onde as movimentações cresceram 0,27%. O Teconde Imbituba, por outro lado ali, não deu muito certo, né? E contribuiu aí negativamente com a queda de 13% na comparação anual. 13, tá? Não 3. Esse aumento foi motivado principalmente pela retomada dos volumes da importação ali do Porto de Santos, com o reabastecimento dos estoques nas principais indústrias importadoras, né? A galera voltou aí com tudo. Com relação aos outros serviços oferecidos pela empresa ali, a gente vai dar um destaque aqui para as operações logísticas de armazenagem, que aumentaram o volume de armazenamento aí em 21,1% na comparação anual. Outro segmento da empresa é o de terminais de veículos, que também apresentou um crescimento aí de 14,7% no ano contra ano. Em termos de receita, a receita operacional líquida expandiu aí 40,6%, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, totalizando 314,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Foi bem acima das expectativas, né? A gente teria também aqui agora o resultado de via varejo. Só que eu já trouxe na semana, então se você que está muito interessado no resultado de via varejo, cara, vou deixar aqui em cima para você, para que quem já me acompanha na semana não ficar na repetição. E aí eu vou aqui para o resultado de Petrobras, PTR3, PTR4, né? A gente vai para o resultado aí que é um dos mais relevantes do nosso mercado. Se a Petrobras cai, derruba todo mundo. A segunda maior empresa da nossa Bolsa de Valores, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, né? Quando a gente vai olhar aqui para os números da empresa, então, a receita líquida consolidada ficou em 17,7 bilhões de dólares, um crescimento de 18,8% em relação ao trimestre anterior, uma queda de 8,4% na comparação anual. O EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes ficou em 8,7 bilhões, um crescimento de 33,9% em relação ao quarto trimestre de 2020, 2,9% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A geração de caixa livre da empresa alcançou 5,6 bilhões de dólares por mais um trimestre relativamente estável, com o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2020. A dívida bruta encerrou em 70,9 bilhões de dólares, né? Então, acabou sendo aí um número muito relevante. Para vocês terem uma ideia, esse resultado aí impactou em 5,91% de alta nas ações da empresa. E a gente vem aqui para os resultados da famigerada Magalu. Será que a Magalu é a próxima Magalu? É a pergunta de 2021 aí. Então, o último resultado da Magazine Luiza foi o seguinte. Os principais destaques positivos que a gente teve aí. Crescimento forte de vendas em todos os canais ali, em especial no físico e no varejo direto aí, o chamado 1P. E segundo, a taxa de crescimento de vendas online três vezes superior ao do mercado, né? O que significa ganho de participação de mercado. Por quê? Se você comparar Magazine Luiza com as outras empresas, ela está crescendo muito mais no online. E terceiro, para não falar que não falei das flores, e eu já falei de muitas flores aqui, um crescimento de 56% no EBITDA ajustado. As vendas brutas totais de MV foram de 12,4 bilhões de reais, 62,8% a mais que no mesmo período de 2020. A receita líquida foi de 8,2 bilhões de reais, um aumento de 57,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado, a métrica utilizada para medir o potencial de geração de caixa da empresa, foi de 427,2 milhões de reais, um aumento significativo de 56% na comparação anual. A margem EBITDA ficou estável na comparação anual, em 5,2%. E falando daquilo que me interessa, lucro. O lucro líquido ajustado foi de 81,5 milhões, revertendo o prejuízo de 8 milhões que ela tinha tido no primeiro trimestre de 2020 da empresa, lá no ano passado. Então ela revertiu esse prejuízo aí. Esse número, Raul, foi bom para a empresa, né? É um puta número para a Magazine Luiza? Na verdade, não. Esse número aqui já era esperadinho pelo mercado aí. Então a Magalu tomou aquela famosa chulapada do mercado com queda aí de 3, alguma coisinha. Não lembro exatamente o número agora para vocês. O giro da Bolsa de hoje foi só! Espero que tenha saído aí a tempo do seu almoço. Um beijão para você. Desculpa aí, minha cara de cansado, mas é porque eu passei a semana em São Paulo. Muita reunião, muita correria. Fiz o lançamento de uma das minhas empresas essa semana, uma empresa nova aí. E, cara, estou cansado mesmo. Então um beijão. Desculpa aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.